Uma idosa morreu atropelada na cidade de Santos Dumont. De acordo com a polícia militar, ela tentava atravessar a rua, estava acompanhada do esposo, que também foi atingido, viu? Quem tem as informações sobre esse acidente é a Vívia Lima. A mulher de 72 anos morreu e o esposo dela de 61 ficou ferido, depois de serem atropelados por uma moto. Esse acidente aconteceu ontem no bairro São Sebastião, na cidade de Santos Dumont. O motociclista de 21 anos disse aos policiais que o casal teria tentado atravessar atrás de um carro que seguia na direção oposta da moto. Ele disse não ter visto os dois e, por isso, não conseguiu evitar esse acidente fatal. Ainda de acordo com o registro policial, o rapaz pediu que pessoas próximas chamassem por socorro e esperou no local. O SAMU foi acionado e constatou a morte da idosa. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já o esposo dela foi levado em estado grave para o Hospital de Santos Dumont. O motociclista foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.